Que vem com Elk, com Germandi, com Polo, com Tender e com Conce Esse aí já foi de base, ó O Tratorzão já trazendo a primeira kill aí pro time brasileiro É pistol pra B, os caras tão tudo inundando Bombsite, olha só a tentativa de disparo na fumaça Mas deram um nó no MIBR E aí caíram 3 brasileirinhos Agora C4 indo pro chão aqui no 3x2 O Cello tá bem posicionado, mas acabou entregando a posição Ele tá de dual bereta, cai pro Tender E aí o pistol round O problema é que ela é meio brasileira Mas tipo, é, sei lá É um quarto brasileira e três quartos europeia, né velho A gente joga bem Mas acaba não ganhando dos europeus, né mano Um salve aí pro Rafa, CSGO, tamo junto Obrigado pelo follow aí, meu mano O Saunter também O... Rosito já falei Um Axo jogador, né Um salve aí pro Viagem de Oshiro O Dark Sector Antônio e todo mundo aí chegando Vamos ver, entrou de lado Entrou de lado, o Tartaruga morde, hein 5x2, agora o MIBR vai se aproximando do seu primeiro pontinho Então eu tô jogando safe do safe do Birulebe, hein mano Que belíssimo round do Turtle E achamos o último jogador Turtle de novo Tem skills pra ele O Tielo tá por ali Vem a entrada Tielo consegue uma killzinha Mas tá vindo o boom de terrorista por aí Cai O Chairman, o Tender Traz um, traz dois É 2x1 Agora pro MIBR Porque a trocação é ensinada em tempo de falar os números Tielo em cima da smoke, velho Tielo, Tielo Que beleza Que beleza Tinha mais um que veio na surdina ali DRN vai trazendo Pô, olha só mais um, viu Acabou o round Eu nunca assisti esse filme, guys Real Toda vez que a minha gera pergunta Eu falo que eu nunca vi Ela, nossa, como assim? Você não tem cultura na sua vida Que criança infeliz você deve ter sido Ela tenta pelo menos dominar o templo Já caiu o primeiro Caiu o segundo e o terceiro também O que que é isso, Turtle? Hoje é dia de promoção Cumpre dois Leve um Leve dois Cumpre um E olha o Turtle Seria um timaço Né? Seria um timaço Olha o Tielo Nossa, acertou HS ainda Em cima do Tender Que que é isso? Olha o Tender, velho Tem vingança ali com o Jota Vai trazendo duas kills O Jota já sabe ali De mais um jogador São dois vivos pros Axoliteiros Mas MIBR tá bem, né? Eu acho que Ah, não, pegou a informação da C4 Nossa, mano Olha isso Desperdício, né? Não desperdício Mas seria um mau aproveitamento Olha o Germant jogando Esse clutch Meu amigo Só não teve dinheiro mesmo Olha aí Smokezinha, hein? Smokezinha Trivelada De cima pra baixo A entrada é rápida Agora no bomba da A Vai abrindo o Elk Já traz o primeiro A troca com o Tess Benz São dois TRs ainda Ali no fundo O Jota vai aparecendo Vai trazendo Aqui o no Germant E agora 3x2 Tem que ter cuidado Com o cara na rosca O cara tá entrando na rosca O Jota tá de costa, velho Tem que ficar esperto Lá vem o jogador Dos axoleiteiros O Jota tá olhando pra ele, ó Tá olhando Mas ele deu a volta E o Jota tava com pouquíssimo HP A C4 Já meteu o pé Vou jogar com uma pistolinha só E quatro rifles Um salve aí Um salve aí pro Guilherme Pro Caio Pro Gabriel Pro Johnny Pro Willis Pro Matheus também Que tão chegante aí Com os followers Sejam todos bem-vindos, hein, guys Olha o Jota Olha o Jota Que beleza de avanço Mas cuidado de novo Meu Deus Meu Deus Olha só Que isso Que maravilhoso Exit salvou o Tielo O Tertor vai trazendo aí O Elk E aí é só o Const Viu Exit de novo Quem sabe aí Vamos ver o Monstrinho Que o BR Ele vai se tornar Olha aqui no round Exit 3 Esse 3x1 aqui É nóis 7x6 Pro MIBR Que smoke é essa aí, mano Smoke flutuante Olha o Tielo Como atira, hein, mano Já cai por ali o Const É 4x3 Agora vem o MIBR Aí pra tentar esse retake Ah, smokezinho bateu Ele já sabe onde tem um O Tender vai trazendo O Tielo agora na sequência 16 de vida Fica um 3x3 O Tertor acha um 2x2 É 2x1 1x1 Vamos Exit No clutch Na maioria das vezes Acompanhando os jogos Dos times brasileiros E de vez em quando Vai ter gameplayzinha, né Tô devendo essas gameplay aí, velho Mas sempre tamo acompanhando Um CS brasileirinho aí No NA, cara E às vezes na Europa também Aqui o round vai azedando O Tertor vai trazendo Um kill de volta Mas é um 4x2 E não tá muito fácil Pra gente Esse quadro pular no meio Os caras nem tocado Dentro da rosca aí, mano Vamos tentar Vamos pra briga, velho Não tem nada a perder Aí o MIBR O problema é que vai ser Um cruzar Olha o Tertor Hum... O Tender Que isso, mano 4 kills do Tender Que bala foi essa Ele vem pro Ace, hein Ele vem pro Ace Ele vem pro Ace, cara Ace do Tender Sétimo Então, alguns campeonatos Dão vaga pra Conference E a Conference dá vaga Pra Pro League E aqui o MIBR já plantou C4 O problema é que é um 4x3 Agora a gente tentou ganhar espaço E foi punido E aqui tem um... Nossa Senhora! Pode apitar que é pênalti Meu amigo! O Tertor deu um tapo ali Na cabeça do Axoloteiro E, mano, foi de base Agora sofreu uns disparos ali O BRN Tá vindo o retake dos caras Eles não desistem O BRN num cover maravilhoso Pra salvar o Exit ali E o tempo vai passando Ele já não tem defuse, hein, mano Não tem defuse Os Axotelatores vão ter que correr Porque esse round É do MIBR Esse ponto é brasileiro, meus amigos 10 MIBR 8 Axolotes Depende da hora, às vezes O Johnny também O Norris O Bruno O... Toda a galera que tá chegando E eu tô achando que tá vindo Tá vindo uns nicks diferenciados aqui, mano Não sei se é lá Se é ataque dos botes nervosos Mamador Não sei, mano Que isso, Tertor? Mano O Tertor tá achando As skills bonitas, né, velho? São os dois Vai ter que encontrar Essas skills aí O MIBR Não tá muito fácil O Exit deu de cara Ele escapou com muita sorte Dos disparos Mas tem um German De vivo ainda Já foi explotado 10 segundos O tempo Pelo amor de Deus É 3x1 Tá sozinho ali E tá arrasado Os meizinhos aí Pra ele, né Pra ele jogar esses campeonatos aí, mano Você vai ver aí a melhoria, né É que um dos caras agora, né A gente vai Nossa, quase O Tchelo achou que matou No primeiro arrajado ali Quase foi eliminado O BRNZ, hein E foi E foi E foi Aí, ó Olha Que O que que é isso Eu nunca vi Essa aqui Nesse mapa, velho Nunca vi Essa varada De fora, velho Eu já vi A varada de dentro Essa varada de fora Eu nunca tive isso, não, mano Olha o BRNZ Trazendo o Const E atirou fraco, hein Const Não acreditou, não E aí o Trader O Trader não O Tender Só na smokezinha Vai trazendo o BRN O Turtle sabe Da posição dele E vai caçar, ó Vai caçar Já tá morto Esse aí não sabe Mano, o Turtle O Turtle tá muito mirudo Nesse jogo, velho Impressionante Impressionante Olha Nossa Uma Mano do céu Um timezinho só, cara Um timezinho A flecha A flecha amiga Veio, né, velho Ali Nossa E aí o Germand Faz a dele, velho Aí Nossa Senhora 4x2 Aqui BRN Cello A C4 Tá com a gente ainda E o mapa Mano O mapa Tá aberto, né Tipo, os caras Não fecharam a gente Pelas costas Pelo menos Não ainda O Elk Vai voltando ali Pro corredor Vai fazer a segurança Aí do caminho Pra B E a gente Vai esperando, né Vai esperando E as movimentações Jogando Jogando Calma O BR Jogando com os Mano A paciência Que pode valer a pena Olha o BRN Aí, ó Não dá pra ver, hein Não dá pra ver É, agora entregou Um pouco da posição O tender Tem Molotov Vai tirar ele dali Tem esmulto pra apagar Cai nas mãos do costo BRN Tá sozinho Consegue um kill Mas Aí, na varada O tender Traz mais um E o ponto Tá lá 14,9 Tem a rivalidade Ali construída, né A gente Pensa quais são Os bons times brasileiros Você pensa uns 3, né Mas Vamos ver, né Vamos ver Vamos torcer pra que sim BRN 3x3 C4 Plantado Eles tem que vir, hein Eles tem que vir Eles não podem ter Esse round de passar, não Nossa E aí Vem o Germand Abriu meu torto ali Agora o Exit O J Vivos O Exit Já traz o dele A C4 foi esmulcada Pode forçar o BR A jogar Vem o click O Exit Traz dois jogadores E agora é só o tender Vivo Vai tentar o ninja Ou não vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Nossa Senhora Ou será que a gente Vai perder também Não sei, né Pode acontecer Tudo é possível Mas eu Mano, tô sentindo Energia gostosa hoje O Elk A gente já sabe Que tá ali E vem passagem Já foi um Já foi um Já foi um Ódio sprayzinho Não encaixou As últimas balas É 3x2 BRN J Mas a gente Vão ganhando muito tempo Pro BR O retake dos caras Tá atrasadado Só quem tem defuso É o Elk Nossa Caiu O BRN E cai por último Jota Vai ser o décimo Ponto da Axolotis Aí 15 a 10 Aqui tem jogo Mano Timing do avanço Né Mano Olha esse Timing do avanço Pô É Aí Aí deu tudo errado Aí a gente Opa O Jota Eu trouxe um Olha o Tielo Olha o Tielo Que beleza Mano Que beleza Tamo bem Duas killzinhas Já O BRN Tem vontade Dos jogadores Vem o Germande Tentando avançar O Germande Vai tomar Não vai entender Nada É o que Chamando a atenção Aí Chamando a atenção Veio o avanço É o que Chamou a atenção Até demais Chamou a atenção Até demais 5 contra 2 O BRN Simplesmente parou E esperou os caras errar Simplesmente parou Pisou no frio Esperou Só falou Vem 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 na minha Vem na minha E lá vai o Elk E ele foi Ele foi Ele foi E agora é só ele É só ele E ele tá atirando E ele 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 é forte É o Elk Velho Nossa E tá aí o ponto Tá aí a vitória No primeiro mapa Pode comemorar Que o BR vence E do outro lado Tem os Axobots Com o Elk Com o Germand Com o Tender Com o Coscopolo Eles são americanos Já rolou Aqui um no round Pistol Um pra cada lado O Turtle Foi de base E o Elk Também E aí o BR Vai Nossa O Germand Atirou forte Ali no meio Já cai mais um Do BR Entrada vai ser pra A Olha o time O BRN Vai acendo o disparo Demorou um pouquinho Assustou Quando não encontrou O HS Mas é um 3x3 Que vira um 3x2 É BRN No clutch Que isso mano Que isso O problema foi essa O problema é que a C4 Tá dropada no meião E aí o BRN Vai ter uma vida Duríssima pela frente Vai ter uma vida duríssima Ele vai ter que buscar O duelo ali Com o primeiro jogador O Cameraman não quer mostrar Cameraman não tá querendo Mostrar o jogo aí não Ele vai ter que buscar o duelo Com o primeiro Com o cara da esquina E depois com o da carroça Vamos ver Tá avançando ali Vai abrir os dois juntos Já tomou o primeiro O segundo tá pra lá também Faltou uma balinha 5x1 pro Brasil Liza ainda Round importante agora Nossa Viu a flashzinha ali O Tielo não ficou cego Mas Tava Tava esperando Mano Que isso cara Que que o tanto Tá jogando hoje É só entre brabo Meu amigo 4x3 Agora caiu Nas costas ali O Jota E aí O BR vem pro plant Da C4 Vamos ter que segurar Essa B aí Com três jogadores Os caras tão vindo Pelo meio E o BRN tá olhando A posição hein O problema é que são duas Pra ele olhar Ele tá preocupado ali Com o Rato Com o L Vem a flash Vem o pezinho O BRN já traz o primeiro Vem a vingança Que isso Colabriu juntinho ali Já trouxe aqui O cima dele E cai também o Turtle E é o Exit no clutch 3x2 Quer dizer 2x1 Exit Exit É só o Tender vivo Não sabe onde ele tá Não sabe de onde vem Mas não esperar A passagem é pro L Por enquanto É o que parece Mas provável Vamos ver se vai entrar Alguém em janela ou não O Tender tá lá O Polo achou dois Tá vindo por onde o Polo Ah o Polo avançou rápido Mano Trouxe duas kills ali Debaixo do Rato Já traz mais um E aí no Equinho A gente não conseguiu Olha onde eles estão posicionados O Polo já avançou aqui pro tapete Vai ter que acontecer De qualquer maneira Molotov de um lado Vamos pulando Vamos passando Não acertamos o Polo Que vai passando A festa ali no AP É só o Exit Pra conseguir Essa kill de troca E agora 4x2 Não tem tempo E o MBR Vai ter que guardar Infelizmente O time dos Axobots Estão jogando demais Nessa miragem Estão fazendo um bom uso De utilitárias Estão segurando bem Os bombas Estão já pedindo muito também Quando o começo é duro assim Tipo Ah beleza 7x1 Parece muita coisa Mas velho Praticamente dois armados Que a gente perdeu E aí os rounds de Elk Que vem na sequência Que é duro ganhar mesmo Vamos ver se agora vem Entrada pra A O Elk tá aqui escondidinho Mesmo posição Que isso O BRN matou o Turtle Mas matou o Const também A vingança veio Com o Polo Que vai subindo ali Pra tentar aqui O No Exit consegue E agora é só o J vivo E aí o ponto Tá lá meus amigos Oitavo 4 contra 4 Existe o mundo aqui F Beleza 3x3 Lá vem o MBR Tá cego ali o Polo Já foi espotado Vai tentando se defender Com as granadas E vai passando Enquanto tem o Costinha Mas o Elk caiu No momento certo E agora só o Turtle Já cai também É o 10 a 1 Já abriu pro Elk Já viu os dois Vem o Flash Bang Cai o primeiro Todo mundo cego Dos Axobots Mas eles estão Muito bem Estão muito bem E agora vem Pra tentar segurar O Heiko Meu Deus do céu O Exit Que balaça Pra cima do Germante O BRN Traz mais um Sonha comigo Sonha comigo O Tender Consegue a vingança Traz-se o segundo Também Agora é Somente O Exit Pode Cara Pode Olha o Tchelo Que beleza É essa First kill Que tava faltando Vai vir a troca Agora? Provavelmente Mas Era isso que tava faltando Jogar um round Na vantagem Não teve quase nenhum Toma Marreco Já cai ali O Elk E lá vem os caras Molotov Pra tirar o BRN De posição Ele vai sobrevivendo Mas tem que abrir Pra algum lado E acaba sendo punido Já viu mais um jogador Na ligação Vem aí o tentativo De retake O Exit Tá chegando Tá chegando Tem que confiar O Polo tá esperando Vai ser pego de lado Talvez? Não sei Mas tá vindo aí O Defuse Exit Já traz o primeiro C4 não tá sendo defusada É 2x2 Agora o tempo passando Olha a noção desses caras Tá uma parada Tá um bagulho Bizarro Sem crença Não há nada Tá Eles tão jogando bem Real Real E mano O que eu falei De time pugzeiro É muito verdade também Mano Um salve aí Pro Juan Oliveira Tá salvado aí Meu mano Um salve pro Juan Muito demais E aqui Cai o Exit Vai Nossa senhora Tomou Tomou o pezinho ainda Mano O maluco Tomou o tiro no pé Ficou 14 de vida E aí o Turtle Tá com a missão Impossível De trazer esse clutch São 3 jogadores Já faz sendo encontrado Tá aí Vamos lá Ih Caiu Ué O que houve Nossa Será que deram o Red Nossa Vai ficar Vai ficar Não entendi Meu Deus O que O que é isso Verdo O que é isso Mano Eu não entendi Eu não entendi E vamos de Dust 2 Né guys Vamos de Dust 2 Pelo jeito Não é Qualquer anime É o J Anime E aqui Zicamo Foi tudo E aqui Pelo jeito Vai acabando Meus amigos É um 4 contra 2 Vamos esquecer Que aconteceu Essa miragem Né velho Tem ainda o Tchelo Tem o Turtle Vivo Mas não estamos lá Muito bem posicionados Tchelo Tchelo vai Tchelo vai E foi E o Turtle vai indo Também Vem Pra tentar o milagre Já viu o Molotov Os caras vão atrasando A gente não tem o kit E cara NT Né NT NT Porra Acontece Acontece De vez Pulando Meu Deus Mais um Valeu demais Valeu demais Você não conhece As aleatoriedades Aí Das combinações Probabilísticas Do CSNA Meu mano Nossa Tortura do céu Que que é isso Que que é isso Meu amigo Três Balas Três kills Na sequência Foi levado também Mas aí O plant vai vir O MBR vai Botando a marmita No chão Agora num 4x2 Vamos Se der o pera Se der o pera Meu Deus Eles vêm Eles vêm Já foi um Já foi um Se der o pera Se der o pera Sim Não Sim Não Beleza Beleza Meu amigo Beleza Espero que vocês estejam Curtindo a transmissão E apesar do Do abalo do último mapa Vamos lá Terto Os caras jogaram bem aqui Os caras jogaram bem Nessa mira cruzada Vem aí o Tielo Vamos tentar essa vingança rápido Tá sem bala Tá sem bala É agora É agora Beleza Beleza Tielo Que beleza Que qualidade Pra trazer aí Pro 2x2 O round número 4 O MBR tem a chance De plantar a C4 Agora no boom da B A Molotov vai ganhar Um pouquinho mais de T Pra não ser que os caras Sejam malucos Vem a AWP Se subir vai levar Que ele tá cravadinho Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe E o Tielo tá lá ainda Vem flash Ele escutou Meu Deus Olha a kill do BRN Ele não plantou a C4 Mas pegou a kill lentíssima E agora é um x1 Um x1 Nossa Nossa O que foi inancente Agora eu buguei Agora eu buguei Esse cara tá muito forte De AW também O Const tá muito brabo De AWP Beleza Tiramos 3 2 armas na verdade Uma casinha Se aparecer Toma Se aparecer Toma Aparece 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 Se aparecer Na mira O J Fuzila Agora num 2x2 A gente sonha A gente Sonha Com esse round Número 4 Velho Já veio pra B Olha o timing Desse desgraçado Mano Pelo amor de Deus Mano Zicamo Const Zicamo Const Guys Zicamo Const Zicamo Só vamos Só vamos Guardar Vamos guardar Mas pelo menos ele não mata mais Pelo jeito Não mata mais Não mata mais Ou sei lá Mano Com certeza Isso deve afetar O nosso TR Nesse outro mapa Não deve? Olha que beleza Olha que beleza Com certeza Isso deve afetar O nosso TR Nesse mapa Eu acredito que Deu uma afetada Deu uma afetada Aí velho Essa vingança É importante Beleza A gente não trouxe O Germani É só o Const Vivo Será que ele mata ainda? Agora a gente vai ganhando Segundo armado da partida E eles estão zerados De grana Ele não Mata mais Ele não mata mais Pode ter certeza É isso Eles não estão muito bem cruzados Eles não estão muito bem cruzados É flash de todo lado Já foi o primeiro Entendeu nada O segundo O segundo O segundo Nem quis jogar Ele falou Isso aqui pra mim Deu E o ponto Vai saindo Meus amigos Vai vindo o plant Da C4 Agora Tem que tomar decisão E os Axobots Eles vão guardar Pelo jeito Vão correndo Pras colinas Vai ser ponto Brasileiro Vai ser ponto MBR Atomic Tu acha que o BRNZ Não vai responder bem Neste mês Henrique Me BR real Acho que não Pô Tá maluco BRNZ Já tá jogando muito Já tá jogando muito E a tendência É sempre Melhorar Quando você assume Um papel novo É um cara Jovem Inteligente Não vai ter Nenhuma É melhor Sem mesmo É melhor Sem emoção Mesmo O Conce Matou O Conce Voltou a matar O Conce Voltou a matar Não sei se eles Têm essa info Do fundo Mas tá esperto Aqui O Conce Tá esperando Esse avanço Se a gente Achar um kill No meio O mapa Fica meio Aberto Ok Tem que desconfiar 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 Já sabia Já sabia Mas aí com 37 segundos Os caras tem informação Que a gente tá Pro fundo E a nossa Única alternativa É jogar pra cá Nesse round Tem que ir Porque tem dinheiro 15 mil O sol Só existe Primeiro smoke Segundo smoke Vamos fazer a passagem Tem jogador lá em cima Se tirar a arma Já tá bom Já cai o primeiro Tchelo Olha eles Olha eles Uma bala Do turtle Ir pra cima Do germante Tem mais um Dentro do bomb É o BRN Para garantir essa kill Vamos lá O BR Simplesmente chutando A porta na cara Dos safados aí Entrou o cara no bomb O tender vai aprontando Vem a troca Tchelo consegue a kill Agora 3x2 Que beleza O BRN já trouxe O const É só o elk vivo Beleza Beleza Tudo bem Troca justa aí Troca de cavaleiros Uma briga no fundo aí Um vai Outro fica Tudo certo Tudo certo Tudo certo É filho Não tá tudo certo não O C4 tá no fundo C4 tá no fundo Não tá tudo certo É 2x2 Tá miado o germante O germante Tá miado O const Tá vivo Não sei se o const Tá matando ainda Ele já matou Um desse round Eu acho que tá demais Pra ele já Ele viu Ele viu Ele viu Beleza Beleza Que isso mano É só o const Vivo agora Mas o problema É que ele tá com a C4 No colo dele A C4 tá no colo dele E aí Nossa Aí Aí é que é onde mora o problema Bem agora Primeiro time Provozade Esse da B É a entrada acontecendo O germante Já buscando o HS Eles são bons de pistol Eles são bons de pistol Mano O Exit traz um ainda Antes de cair Ficou sem bala ali Mas é um 4x3 O polo foi visto O polo foi visto O polo foi visto Duas bala Duas balas do polo Velho Aqui guardou né 4x2 na B Não tem conversa Não tem o que fazer Meu mano Vamos guardar esse defuso E o colete 1 do J Que são valiosíssimos Vai ser aí O sexto ponto Do time americano Mas tudo bem Tem uma gordurinha Pra queimar o IBR O duro desse Primeiro ponto de TR Que cara Os caras vão ter dinheiro demais No próximo round Vai ser Vai ser Vão ser 2 a bala A gente vai forçar no próximo Provavelmente E aí No terceiro A gente vai ter que fazer o eco A não ser que a gente Esse round Olha que beleza Não Meu Deus do céu Que perigo J Pelo amor de Deus Meu mano Que perigo Velho Nossa O que os Nossa O chefe deve ter ficado maluco Vem a entrada deles E já foi 2 O Kunste tá matando Pelo jeito ainda 15 kills pro Kunste Ele voltou a matar Velho É 4x2 Agora a entrada Ia ser pra BS4 Tá dropado ali O time Daxotroles Vai vindo Vai se aproximando BRNZ Leva os 2 Leva os 2 Já foi o primeiro Segundo também O ponto É do IBR Brasileirinho Sobe muita pressão Bom site Quase conseguiu aqui Em cima do tender Tem ainda O BRN Já traz o primeiro Segundo Tem mais um BRN Tem mais um Tem mais um E aí o Tielo vai conseguindo A eliminação Em cima do germante É só o tender Agora que perigo Que perigo Que perigo Que bala do Tielo E é um Se perder esse aqui O nosso Diante é o Beleza É isso Como é bom Esse Elk Spray Spray de longe Acertou Nas Nas meia bala Ali pra cima Do jato A chave Pra ganhar Esse round Já ouviu a primeira Granada Já ouviu o passo Já achou o backup É pra cá mesmo Viu ali Do outro lado Também O Exit Tá pra cá Só esperando Acaba caindo Na sequência Tem um turtle O tempo é curto E deu Não deu Meu Deus Olha o turtle Olha o turtle Meu amigo Que beleza De round Do turtle Três kills Pra cima Do time americano Comemora Siete Comemora Mais jogos Você matou A Daenerys Porra Só segui o roteiro Só segui o roteiro Domine o fundo Tem que pegar A primeira aqui Tem que ser nossa Já foi Beleza Trocou Tem mais um por ali Tem que ver a flash O turtle Tá vivo ainda O polo traz A kill Em cima do Tielo E vai buscando O turtle Que tava sem bala Também A briga no fundo Rendeu demais Pra esses caras E aí meu amigo Vem a entrada na A Tem que passar agora O BRN Granadinha Vai abrindo a flash Olha o BRN Meu Deus Tava todo mundo Esperando a flash Cara E aí É só o Exit De novo Já pode correr Pra guardar essa M4 Porque aqui não vai dar O Mr.Obesive Perguntou E quem ganhar daqui Eu não sei mano Pô Pega isso Tamo vendo Você vai avançar Se avança meio Se vai avançar Avança meio Ou avança varanda Ou domina o fundo Tem muito o que fazer Mais além disso Dessa vez foi varanda E funcionou É pouco versátil Mas às vezes funciona Às vezes os caras Estão dormindo O Exit já trouxe mais um Olha só Entrega Nilba Entrega Nilba O J já deixou o HS No tender E agora um 5 contra 2 Era esse round Que a gente precisava Era exatamente Esse round Que a gente precisava Vamos levar mais esse Já foi E o último E o último E o último Meu Deus Meu Deus Olha o perigo Olha o perigo É o Conce Ele é bom mano Ele é bom Ele é muito bom Meu Deus Meu Deus Ele vai abrir certinho É só um primeiro tempo A jogada é meio Vai ser em cima do J Entrando um Já foi C4 aqui guys C4 aqui O J é trocado Mas aí vai aparecendo o Exit Tentou a vingança Não conseguiu É 4 contra 4 Vem aí pra B E aí cai O BRN Exit Traz mais um Cai na sequência 3x2 É Turtle e Tchelo Tchelo e Turtle O tempo O tempo Plantou É tua Turtle É tua É tua Que beleza Que beleza É 2x2 O Tchelo tá muito longe O Turtle tá pra cá Tá dentro do bomb site ali Os jogadores Da Axolot Esperando Esse avanço O Tchelo tem que aparecer Meu Deus O cara tá aberto no meio E a gente vai guardar Mano A gente vai optar Por guardar Olha que loucura Velho Se o Tchelo Abre mais um pouquinho Só mais um pouquinho Ele ia pegar o Tender E o Turtle Ia poder jogar Mas valeu 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 Esse round não veio Não veio Mas quem sabe O próximo vem 15-13 Safe do safe Do safe Do Piruleibis E vem passagem Já caiu o primeiro Já caiu o primeiro Já tem coxinha O BRN vai trazendo O Turtle também É 5x2 Puxou a USP BRN consegue a vingança E aqui acabou Meus amigos É só o Polo vivo Calmou que ele tá com a C4 Calmou que ele tá com a C4 O round tá aberto O Polo é bom O Polo é bom Smokezinha na caixa Ele vem voltando pro fundo Foi escutado? Não foi escutado Não foi escutado O BRN consegue escutar O fundo daqui Muito obrigado Ninja pelo seu sub Meu mano Tamo junto demais Obrigado por fortalecer o canal O Polo tá vindo O Polo tá vindo Você também consegue transmitir A Bacaxi Cup Não consigo Não consigo Lá vem o Polo Lá vem o Polo Vai tomar Vai tomar Ou não vai tomar Não vai tomar Ele vai plantar a C4 Meu Deus Ele vai plantar a C4 É o Polo 3x1 Agora Tielo BRN existe Ele vai pro fundo Já foi explotado Nem flashbang Tabelada Sem querer Mas tabelada Ele quer O milagre Acabou Meus amigos Vitória do IBR Comemora Brasileirinho Foi suado Foi sofrido Mas se não fosse assim Não era Brasil O cara O IBR Vezes por 2x1 MD3 Aqui em cima Dos Axotrolls E agora Tá em Terceiro Segundo Lugar Tielo BRN Tielo BRN